Eles tentaram me derrubar, eu caí pra cima. Dois bi, eu nunca vi isso aqui na minha vida inteira. O senhor tá sofrendo também muito jeito de resposta nas suas redes sociais. Já várias vezes eu vi o bolo aparecendo na sua... É invasor, é. Não vai invadir o Instagram de todo mundo. O cara dele recebeu uma rota judicial, mas... Mas é invasor, é. Como o senhor explica isso? Porque assim, tem várias decisões contrárias ao senhor. Não tem problema nenhum. Pode invadir aí, já que você não tem audiência, eu te dou um pouquinho de audiência. Com medo de açúcar. O senhor se considera mais preparado pra esse desafio? Eu não me considero mais preparado da cidade. Mas entre os que estão na disputa, é até vergonhoso falar que eu tô disputando com alguém. Eu sei que tem gente mais capacitada que eu nessa cidade. Que entende mais da cidade que eu, mas não tem a coragem. Não aguenta o tranco. Não tem inteligência emocional pra aguentar a cidade de bandido. Não tem coragem de falar a verdade. Sempre com o rabo preso, desculpa a expressão, com alguém. Isso não foi um sonho. Tem gente que pergunta pra mim, mas você não precisava mexer com isso. É triste uma pessoa que quer ser prefeito precisando de algo. Eu realmente não preciso. Eu sinto que é tempo de eu servir o nosso povo. E eu não quero que esse negócio de PT continue. Eu não quero que o Lula faça handover pra Boulis, nem pra Tachadi. Então, eu achei muito triste o que o Valdemar Costa Neto fez com o PL. Que é um acordo aqui de tirar o Salles. E eu vi como que a gente vai deixar a Prefeitura de São Paulo na mão de dois esquerdistas. Tava tudo certo. Eu entrei, embaralhei o jogo. E agora tá todo mundo assustado. Eu que não tenho nenhum padrinho político. Não tenho fundo eleitoral. Não tenho tempo de TV. Não tenho rádio. Não tenho palanque. Não tem nada. Só tenho um celular. Poderoso. Que é a nova imprensa pra mim. Respeito 100% da imprensa. Não respeito militante. Todos os militantes eu vou bater de frente. Meu respeito absoluto à imprensa do Brasil. Mas a gente tá contaminado em todas as esferas. Então, eu tava no meu conforto. E agora eu resolvi entrar pra essa guerra. Porque o Lula tá pra morrer já. Foi 80 anos de idade. Não faz sentido, né? O brasileiro vive a média de 74. Você já sabe que ele tá indo muito bem aí. Passando o tempo. Então, eu não quero ver isso acontecendo. Eu não quero que uma serpente seja levantada aqui pra governar esse país. Não tem chance. Quando eu entrei na disputa, o Boulis tinha 37 pontos. Hoje ele tá abaixo de 20. Pra você ter uma noção. Então, assim, os planos que eles fizeram aqui já deram errado. Agora, uma pena. Porque o eleitor do Brasil precisa saber que eu consegui nacionalizar essa eleição. E agora eu tô internacionalizando ela. E vou em outros países também pra falar sobre São Paulo. que São Paulo vai se tornar a capital do mundo até 2050. E depois eu explico como. Não faz sentido a gente não abrir os olhos e entender que o Nunes tem um secretariado completamente esquerdista e ninguém fala nada. A Marta Suplice era secretária dele. Até janeiro saiu. Agora é vice do Boulis. Ou seja, essas articulações, como eu percebi, e vi que o Salles foi sacado dessa corrida, eu não vi nenhum representante do conservadorismo. Eu vi uma pesquisa que aqui em São Paulo, 63% das pessoas se consideram conservadoras. Mas como se a gente se considera conservador deixando dois grupos esquerdistas? Um mais ao centro, o outro extrema à esquerda. E quando você olha os cinco principais competidores, só tem eu. De direita, alguém que é conservador, que defende de fato a família, que não tem essas loucuras de ideologia.